Hoje eu tô no servidor brasileiro para bugar o novo evento do bússola de prêmios do Free Fire Vamos pegar o bandeirão na conta de um dos meus inscritos, zerar o novo evento das camisas de time E enfim, essa aventura com certeza vai ser muito épica E pra isso eu coloquei 15 mil diamantes e vamos gastar todos Tropa, amanhã eu vou estar selecionando mais uma conta dos meus inscritos pra estar fazendo a boa Então se você quiser ganhar muitos diamantes, me assiste esse vídeo completo Responde as perguntas que eu vou estar fazendo nos comentários Aproveita, deixa aquele gostei também e se inscreve no canal Tamo bem perto da nossa meta de um milhão de inscritos E enfim, galera, vamos seguir o nosso plano e agora é hora de ver se vai dar tudo certo Pronto, rapaziada, vamos começar já fazendo a braba, pegando aqui recarga acumulativa Ó, que diferentemente do nosso vídeo passado, não tem diamante de graça por aqui Servidor brasileiro tá deixando a desejar Só quem gosta de diamante de graça já comenta pra mim diamante Uh, a tropa, isso daqui, mano Chegou a cucuja, rapaziada, eu não sabia disso não, doido Caraca, muito top, minha tropa Comenta aí o que vocês acharam da nova cucujinha, ó Skin dela pegando fogo também Já vamos deixar um jeito de deixá-la equipada E colocar também o Instagram da lenda, minha tropa Se você ainda não me segue no Instagram, pode ir me seguindo por lá no arroba lepon.ff Tropa, ó, aqui já coloca e vamos equipar também Não, não quero mudar aqui a habilidade da coruja não, mano Ó, corujinha equipada na K-Speak Vamos começar também já pegando recarga acumulativa Já que o Eric não teve condições de fazer uma recarga antes A gente faz a braba pra esse mito, ó Bora, pegamos aí conjunto do Shiro de luxo Comenta o que vocês pegariam na sua conta E tropa, deixa eu conferir, mano Se ele já tem aqui todos os emotes, cara Isso é uma coisa aqui que eu tenho que conferir Antes da gente começar Hum, tropa, lascou, mano Tá faltando aqui três emotes pra essa lenda Então eu já vou, acho que, começar Pela loja misteriosa, que é um lugar que não depende muito de sorte, né Ó, parede de gel Vamos pegar essa primeira parede de gel Plano bermuda Uh, lalau É disso que eu tô falando, minha tropa Emotezinho, agora faltam apenas dois emotes Comenta pra mim quantos emotes que vocês têm Na sua conta, meu parceiro Ó, o Vapo Já pegamos o que nos interessava Vamos pegar aqui também Mochilinha do La Casa de Papel Essa mochila eu não gosto tanto não, rapaziada Comenta aí pra mim Uma nota que vocês dão pra ela de 0 a 10 Ó, dá-lhe Caixa daqui Eu acho que não precisa Porque provavelmente ele não tem o hiper livro, né Ó, vamos ver aqui Uh, ele tem Mentira Calma, rapaziada Se ele tiver Nossa, que épico Calma, ele tem o hiper livro Maluco Como que ele conseguiu esse livro, tropa? Dava pra pegar de graça, mano? Eu não tô lembrado não, hein, rapaziada Tô achando que ele me engalombou, meu parceiro Tô achando que ele fez uma recarguinha ali escondida E não falou nada Mas não pega nada não, tropa A conta é bem humilde, tá ligado? Ó, dá-lhe Ah, aqui Um pacote do gangster Eu acho que não vale isso tudo Uh, a motocicleta do cobra, mano Agora as coisas começaram a ficar sérias É disso que eu gosto, Brasil Ó, dá-lhe Meu Deus, que isso? Tropa, por um segundo eu achei que era a máscara do passe do jaguar Tá maluco, tropa? Que máscara é essa? Gostei, rapaziada Comenta aí o que vocês acharam dessa mascarosa cabulosa Mano, eu curti Dona nota 9 pra ela Porque me lembra muito a do passe do jaguar Acho que a garina mandou bem, ó Bora, tickets por aqui E também chapeuzinho de palha Só os proplayers desconhecidos Skinzinha de insta-player, né minha família? Quem tá ligado, tá ligado E só dá-lhe, ó Pacote criminal fugitivo Adquirido com sucesso Outro, ó Essa loja misteriosa tem duas skins masculinas Tá preula, moleque Isso é o hype, ó Tami Mais um emotezinho ali, ó Chuva de dinheiro Naquele modelo, ó Gostaria muito que fosse na vida real, meu parceiro Ó, panelinha também Não, não vou comprar panela, não Que essa panela é feia Que é só a misera, maluco Ó, dale caixazinha do hiperlivro Daqui a pouco a gente passa pra abrir isso tudo, cara Né, não me interessa agora, não Ó, dale ticketizada também Outra chuva de tickets por aqui Mochila do dragão Hum, é legal, né tropa Eu vou comprar, mano Pra lembrar os velhos tempos 2018, quando essa mochilinha lançou Eu achava ela muito, muito épica É da estilo as asas mecânicas, mano Mas voltou tantas vezes Que o negócio acabou Que ninguém usa mais, né? Enfim, ó Tami, eu acho que aqui da loja misteriosa Já compramos tudo o que nos interessava, né? Vamos passar agora Eventão Gold Trivela Na Case Peak Porque vocês estão ligados Que a gente não tá pra brincadeira, né? Ó, vamos ver Um pacote do Dom Pisante Eu acho que ele não tem Dom Pisante Pelo que eu vi os pets rapidinhos lá, família Eu acho que ele tá precisando Da Braba do Dom Pisante Vamos tá pegando na conta dessa lenda E vamos ver mais o que que vem, ó Pacote do Tubarão Brabo E Tênis Azul Nossa, o giro de nove diamantes É literalmente muito ruim, meu parceiro Tá preula, moleque Ó, dale Mochila do Monstro Espacial Precisamos pegar Nossa, machetezão É, tropa A caixa das últimas camisas de time ali Ficaram no final Mas não pega nada não, mano Ó, conjunto do Aventuleiro Vamos ver aqui agora Ah, mano, emote Tá, mas pelo menos a gente conseguiu zerar Todos os emotes Eu acho que finalmente fechamos a coleção De oito emotes pra essa lenda Vamos dar um conferizinho por aqui, tropa Ó, dale Um emotezinho sim Accepto Boa Conseguimos aqui, ó Gastando dinheiro E vamos equipar também Esse Luvia de dinheiro Muito brabo, rapaziada Primeira missão desse vídeo Já tá completa com sucesso Ó, mochila Conseguimos três mochilas aqui Umas mais falidas do que a outra, né Mas não pega nada E agora É, vamos deixar nossa máscara equipada, né família Ó, enfim, cara Vamos passar aqui Não, sorte royale ainda não é a hora não Eu queria comprar, ó Passezinho pra essa lenda Porque ele pediu pra gente pegar Passezão de elite Então vamos fazer essa braba Se você também tá precisando Passezinho de elite Aproveita e já comenta aqui pra mim Comenta novo passe de elite Que eu vou tá fazendo a braba Pra alguns de vocês Lembra de deixar também o ID na frente É muito importante Pra eu poder tá ajudando A maioria das pessoas que der Ó, agora minha tropa Vamos ver aqui, ó Evento Loja misteriosa Isso daqui já foi recarga Tá bom, tá bom Eu não quero mais isso Tá, a gente vai ter que pegar Algumas caixas também Mas antes de passar pros eventos Ele tinha pedido pra eu comprar Alguns personagens pra ele Tropa Ó, o Camir tá disponível CR7 tá disponível Eu acho que só, né, ó Aqui a Loquinha ele já comprou Eu vou comprar então, tropa O CR7 da massa Ó, bora fazer essa boa Se você também tá precisando De algum personagem Pode ser o Camir O CR7, a Loquinha Ou qualquer um outro Aproveita e comenta aqui pra mim Ó, Tamely Camir também Bem importante pra tá utilizando E mais algum, tropa Hum, agora eu não sei Tá ligado Ó, ele já tem o Skyler Skyler é bem bom Pra tá utilizando Durante as partidas Eu acho que ele já tem, ó Skylerzada também Ele já tem É, então daqui Basicamente Mais nada Vamos deixar aqui então De uma vez Cronuzada equipado E agora Ai, vamos roletar Diamantes e um Royale Minha tropa Meu Deus, mano Duas pedras de evolução Tá, Leponzeira Calma Segura a emoção Ó, aqui tem um Hayato Na promoção Eu acho que vale a pena também Vamos pegar esse daqui E daqui mais nada, né Ó, pacotizada de valor Não, calma Eu quero brincar primeiro Na incubadora Pra tá fazendo Essa boa por aqui Rapaziada Ó, dale Vamos ver o que que vem Um projeto Ai, calica Emblema, minha tropa Ó, meu Deus do céu Não é possível não, doido Ó, dale Dale E nada Hum, rapaziada Eu queria pegar pelo menos Uma skin aqui Mas eu tô achando Que vai ser mais difícil Do que eu imaginava Ó, vamos Mais nada por aqui Mais nada aqui Ah É, tropa Deu ruim, tá, mano Falar pra vocês Nenhuma pedra de evolução E nem sequer um projeto Ó, vamos conferir Tá, ele não tem E se vier esse cubo mágico Também Seria bom demais, né Ah, tropa Uma coisa que eu posso Conferir nessa conta É quantos fragmentos De cubo ele já tem, né Vai que a gente consegue Pegar pelo menos Uma skinzinha Isso ia ser bom demais Ó, dale Daqui Nada Bora, deponzeiro Eu confio em você, meu parceiro Ó, daqui também Ah, tropa Ó, a raridade Da skin é roxa Ah, mano Brincou, tropa Tá de sacanagem Eu jurava que a gente Ia conseguir agora O bendito pacote, maluco Ó, Tami Temos 18 tickets ainda Não precisamos Criar pânico por aqui Ó, dale Boa É agora, Brasil Chama Boa, rapaziada É disso que eu tô falando, mano Pacotezinho futurista Na conta da lenda Agora, mano Temos que dar uma olhada Ó, pera Fecha isso daqui Pega ticket aqui Pega ticket aqui Tá bom Ó, agora eu quero dar um confere, mano Ó, fragmento de cubo Nossa, só 20, rapaziada Deu ruim demais, tá, mano Falar pra vocês, ó Pera, deixa eu fazer uma boa por aqui então, minha tropa Porque a gente vai querer Ó, dois tickets Vai que a gente consegue pegar O bendito cubo mágico Isso ia ser ótimo Ó, Tami Mais 10 tickets Tropa Cubo mágico, mano Já comenta pra mim Cubo mágico Pra liberar aquela esperança Isso, ó, dale Felicidade Onde que que é isso? Ai, outro pacote, mano Tá de brincadeira Ah, mano Que sacanagem É, pelo menos pagou ali os estilhaços Que a gente trocou Pra pegar esse skin aqui Da bobona Que é do rato, meu parceiro Ó, daqui Tá, ele tá com 134 de sorte Mas vocês sabem que eu nunca consigo pegar Esse miserento, né Desse pacote, meu parceiro Ó, pula animação Nada Tá bom Pula animação Nada Tá bom, né, tropa Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Ó, pega aqui Pega aqui Pega aqui Tá, vamos passar pra frente Então, mano Que eu ganho bem mais aqui Passando pra frente Ó, dale Tacale Vamos ver Ó, daqui, tropa Felicidades, mano Ó, P90 Ave Maria Doido Ai, cara Eu não aguento isso, não Ó, Tami Dois tickets Um ticket, cara Ai, calica Faltaram dois Mas espera aí Talvez no eventozinho aqui, tropa Ó, baú do tesouro Vamos dar um jeito de passar pra ele agora E dar uma brincadeira Ó, o evento acabou Não, não brinca não, tropa É sério que o evento acabou? Não é possível, não? Ó, tropa Que bugado, mano É, é Eu acho que eu vou ter que passar, então Finalmente pra bússola de prêmios Eu não queria fazer isso agora Mas vai ser o necessário, né, minha tropa Ó, vamos ver Tá mil diamantes Cem diamantes Aqui, top criminal verde E evento do bandeirão Ó, bora Girozinho aqui, tropa Com promoção Na K-Speak Vamos ver se a gente consegue Literalmente Alguma coisa boa Eu tô sentindo que a gente vai conseguir tudo Em apenas um giro Pega a lavisone Ai, cara Na trave, mano Meu Deus Ó, passou por um, tropa Ah, mano Isso é muita maldade Ó, dá-lhe nada É, tropa Quer saber de uma coisa, mano? Eu vou pular essa animação aqui Porque literalmente Isso daqui tá roubando, meu cria Ó, pera Talvez no giro especial Não roube, né? Vamos ver Ah, mano Na trave, cara Ó, mais um girozinho Então, normal Tropa Vamos ver Caixazinha De que que é isso, mano? Salamandra Meu Deus do céu Tava ruim, né? Top criminal verde Meu Deus, clã Agora tá faltando Só apenas o bandeirão, minha rapaziada Ó, dá-lhe nada, mano Ô, Jesus Outro top criminal verde, cara Bandeirão Pelo amor de Deus Ó, pacote do soldado, maluco Que mané pacote de soldado, Garena Manda pra mim o bandeiroso, cara Ó, dá-lhe Skinzinha do vulcão Outro pacote de soldado Maluco, eu vou sair daqui com mil pacotes de soldado Não tem condição disso, não? Ó, tamme, tamme, tamme Nada Uou, a bandeirão Finalmente, rapaziada Quem também tem o sonho de ter o pacotezão do bandeirão pirata Aproveita e já comenta aqui pra mim Cê tá doido, minha tropa É disso que eu tô falando, cara Ó, dá-lhe, dá-lhe Agora eu tô feliz demais Vamos aproveitar aqui agora, fi E passar lá pro nosso cofrozinho Deixa esse top criminal verde equipado Quem curtiu, comenta pra mim Top criminal E agora, minha rapaze Cadê-lhe o bandeiroso, mano? Ó, dá-lhe Aqui, minha rapaziada Farpudo nem Fala tu, minha tropa Fala tu que eu tô cansado, meu parceiro Ó, agora Deixa eu dar um ligado aqui, ó Vamos equipar nosso trono Naquele estilo Quem também gosta do emoticinho do trono Pra dar aquela farmada Aproveita e comenta aqui pra mim Ó, coisa boa E daqui eu acho que já foi vapo Né, minha tropa? É, mano Literalmente Já foi vapo Pranchazinha Eu acho que não tem nenhuma Pra gente conseguir por aqui Vamos abrir primeiro as nossas caixas Mano, daqui a pouco A gente volta ali pra loja Vamos fazer a bagunça por lá Pegar a cartão e a quendoca Liberar a braba Nas caixazinhas também E só dá ali, Brasil Ó, aqui Pacotezinho Do Mauricinho Vamos ver se a gente consegue Ó, felicidade Uh, a tropa Que isso, mano Na garina É gente boa Cara Algo de errado Não está certo, mano Eu tô ganhando tudo, tropa Ó, 61 caixas neon Ave Maria, doido Ó, Tami Caixazinha do toque Vamos ver Hum, mascote Né, rapaziada Ó, agora Que isso? Ó, tropa Cliquei em compartilhar o negócio Sem querer Que susto, cara Achei que tinha bugado o jogo Ó, dale Esquizinha de cabelo Uh, tropa Cê tá doido, Brasil É disso que eu tô falando Rapaziada Ó, agora podemos passar até rápido Basicamente Conseguimos zerar Tudo que nos importava, né Ó, agora Livrozinho do Raip Meu parceiro Respeita nós Tá, garina Ó, caixa do tubaroso Ó, conseguimos o pacote de luxo Mais o pet que é bom Nada Ó, esquizinha aqui Agora de salamandra Salamandrazinha lutadora de boxe Né, meu parceiro Respeita salamandra, cara Ó, dale Caixa do Draquinho Vamos ver Tá, skin de fogo do Draquinho Nada demais Ó, bora Dom pisante Ué, tropa Que hora que a gente ganhou o Dom pisante Que eu não reparei? Porque quando eu entrei aqui Eu acho que ele não tinha Dom pisante não, mano É a garena aqui Eu não tô entendendo mais nada, mano Ó, deixa eu ver se essa caixa atualizou Ah, não, mano Teve alguns vídeos atrás Que eu postei Que essa caixa na gringa Tinha atualizado Tinha um item totalmente diferente Que eu nunca tinha visto Em nenhum outro lugar do mundo Meu parceiro É, tropa O negócio lá pra fora Tá bom demais Aqui no Brasil Tá só falência, meu parceiro Ó, dale, dale, dale E mais nada, né, minha tropa É, por enquanto Calma Ó, vamos fazer a braba aqui, ó Livrozinho do Hype Ó, bora aqui, Leponzeira E pegar, ó Granadosa Muito top Comenta pra mim, tropa Quem tem esse livro do Hype Quem não tem, comenta Eu não tenho E quem já tem Comenta o level que ele tá, tropa O meu eu completei aí Nos primeiros dias Mas Eu acho que eu gostei mais Da skin de Thompson A parede de gel Que é o último item daqui Eu nem curti tanto, tá ligado? Ó, agora Hum, essa katana é bem louca, né, clã? Calma, vamos completar Esse hiper livro também? Tô fazendo nada, né, minha rapaziada? Bora aproveitar Ó, aqui Hum, tropa Essa aqui é uma caixa que a gente poderia pegar também, né? Ó, essa aqui a gente já pegou Esse daqui Doze tickets Ai, Calico Eu acho que eu vou pegar essa mochilinha, tropa Comenta pra mim o que vocês pegariam Dessa caixa de cá Daqui 75 Oi, eu acho que se pá Dá pra gente zerar isso daqui, hein, tropa Ó, bora Conseguimos aí Pintura Eu ia falar que era o cabelo careca, mano Só que não, né? Ó, dá ali Conseguimos a calça Agora Vamos lançar a braba Na mochilinha também E aqui, ó Machetezão Topzera E eu acho que vai sobrar ticket, hein, tropa Pega lá, Visione, mano É Literalmente sobrou ticket Ó, vamos pegar agora Tudo em comida de pet Só pra não desperdiçar, né, cara? Ó, aqui Tami Vamos abrir essa caixa, ó 55 Ai, não dá pra comprar mais não, né? Tá bom Ó, agora 40 Pera, eu acho que eu vou pegar primeiro O pacotezão do Kaisara, tropa Mas antes Deixa eu só dar um confere aqui, ó Quais skins do cubo mágico ele já tem? Hum, tropa Eu queria tanto azul ártico, mano Que tristeza É, mas tem muito pouco estilhaço Pra gente tentar pegar Se fosse pelo menos um pouco mais A gente tentá-lo, tropa Mas eu acho que vai ser desperdício Tá ligado? Ó, vamos Conseguimos mais um emote aqui pra conta Felicidades Tá, esse cabelo é bonito, clã Vou falar que ele é feio, não Ó, 45 Tá, mas eu preciso de 45 E mais 15 Que são o do chapéu de palha Uh, ganhou o chapéu de palha, mano Pra gente trocar Ó, pega a Lavizone Agora se pá, já vai dar, hein, tropa Ó, pintura facial Agora o pacotinho do Kaisara Ai, cara Bota, mano Que mané bota, Garena Tá me tirando? Ó, agora 45, minha rapaziada Eu acho que nove caixas Já vai ser a boa, hein Ó, máscara do lunático Máscara do maluco Ó, faltou um ticket, maluco Para, Garena Para, mano Ó, dale Boa, um ticketzinho Conseguimos aqui Pacotinho do Kaisara Respeita nós Tamo muito pacoteiro, minha tropa Sem condições, mano Ó, aqui do Mauriceba A gente já pegou Sai pra lá, jacaré Será que eu tento pegar o tubaroso, tropa? Hum, eu vou gastar alguns diamantes, tropa Ó, 11 caixazinhas Só porque a gente tá portando diamante hoje Tome, rapaziada Olha só que belezura, mano Muito brabo Esse, inclusive, é o pet que eu utilizo na minha conta, mano Se um dia vocês virem aí Eu leve pouzeira Com um nick diferente É, o problema é que eu vou estar com verificado Complicou, né, rapaziada? Enfim, mano Ó, vamos tentar pegar o Tacharugul também, tropa 11 caixazinhas, né? Ó, dale Vamos Ó, flashizada Conseguimos Eu achei até que era skin, tropa Eu nem tava comemorando Mas conseguimos a Tacharugul Vamos pegar Ai, não, mano O problema é que eu vou gastando Ó, como a gente já tá vindo de primeira todas as vezes Ai, calica Chama, tropa Tamo com muita sorte, mano Ah, não Mentira Ah, foi só eu comemorar, cara Que tristeza Pera, não Agora vai vir, tropa É uma questão de honra, mano Ó, Tami A gente se conseguindo com sucesso Agora, tá, ele já tem aqui o Tigrino Vamos ver Vamos ver, já tem também Bezek Pra topinho Ele não tem, mano Vamos lançar, ali A braba, fi Ó, o problema é que eu tô gastando diamante Que a gente podia gastar em outras coisas, né? Dá-lhe Pra topinho Adquirido com sucesso Emotizada da lenda Esquizinha do Hype, meu parceiro Cê tá doido? É disso que eu tô falando, Brasil Ó, agora Calça Down Vamos tentar, tropa De uma por uma, mano Ó, dá-lhe Calça Techwear Tá bom Não pega nada Vamos mais uma vez Calça Down Maluco Tropa Simplesmente duas caixas E eu consegui as duas melhores calças, mano O que que tá acontecendo aqui hoje? É, tropa Esse é o Hype, meu parceiro Nada de mais Ó, meu Deus do céu Me ajuda aí, doido Ó, Tami Tami Ih, tropa Eu acho que o Brabuíno vai ficar pra próxima, hein, maluco Ó, dá-lhe A Fênix Ele já tem Tá bom Calma Deixa eu parar de gastar diamante Então a torta é direito E vamos pegar o que realmente importa, ó Katana Kendoka Só no Dali Vamos pegar também pra essa lenda Quem também gosta de Katana Kendoka Aproveita, comenta aqui pra mim E vamos passando pra frente, cara Ó, daqui Tá mais nada, né, cara É, tropa Deu ruim aqui Aqui não Deixa eu ver Tá Eu queria pegar uma outra esquizinha Que fosse Braba, mano Mas as caixas aqui tá tão falidas, né, tropa Ó, que miséria do rato Doido Se pá É, essa casinha aqui seria top, né, mano Mas o problema é que vai ser meio difícil de conseguir, ó Dá-lhe Onze caixas Vinte e quatro horas Tá É, tropa Não vai dar bom isso não, mano Eu acho que eu não vou ficar gastando Com granada Aliás, com caixa de arma, cara É Isso aqui vai ser prejuízo Vamos passar pra frente, então Vamos comprar aqui Algumas roupas, ó Ih, olha lá Qual é desse cabelo aqui, tropa? Ué, eu não tenho isso na minha conta, não O que vocês acharam desse cabelo, família? Vocês já sabiam que tinha ele já no jogo? Hum, peguei, né Fazer esse o quê? Ó, tá Esse chapéu eu já sabia dele já Não compensa pegar Ó, bora Mascaruda Nada Ô, tropa Aquela Calma aí, meu passeiro Dois nove nove, ó Chama no Dali Ih, a gente ainda precisa pegar, tropa Complicou, tá, mano Eu queria pegar pra ele o livrozinho do Hype, cara O problema é que as coisas estão tão caras por lá, mano Hum, quarenta diamantes e uma caixa Ó, Dali, tá Calça Calça down, não Calça do Turzinho Já pegamos aqui Chinelinho, né, tropa? Vamos fazer só adquirimento De um chinelinho também, ó Brabão Coisa boa E agora vamos pegar um chinelo Ó, vamos pegar aquele sapatinho do Black Cara, cadê ele? Aqui, tropa Ó, só no Dali, mano Por enquanto, eu acho que a gente pegou tudo, ó Bandeirão Pegamos aí emotes Eu acho que por aqui É, não tem mais nenhum emote que compensa Ó, mascotes Tá, ficou faltando pumpkin E algum... Ó, lontreta ficou faltando, mano Como assim, cara? Eu não comprei caixa de lontreta, não? Ó, mascota Cadê a lontreta? Ó, tropa Não tem caixa de lontreta, não, maluco Como assim, jacaré? Ó, Dali Pumpkinsada, mano Aí, ó Ai, emote, cara Hum, tropa do céu Agora eu entrei no prejuízo Tá, maluco? É, não vou mexer com esse negócio, não Deixa pra lá Nunca nem vi esse negócio aqui De emote Ó, agora Eu queria ter essa skin, cara Só que tá falando que o evento acabou Ó lá Eu tô entrando no evento Como é que acabou, garina Ó, daqui nada Daqui nada Daqui nada Tá Esse pacote, mano É meio suspeito Por que que tá na loja ainda, cara? Não entendi muito bem, não Ó, aqui Tá, dá pra eu comprar aqui, ó Por um diamante cada Tá ótimo Aqui por dez dias, mano Não compensa não, mano Ó, aqui Personagem Otto Também eu acho que é ruim Ah, tropa Uma coisa que ele tinha pedido Pra eu comprar pra ele É cartãozinho de mudança de nick Será que ele tem token de guilda, cara? Mas o problema é que ele não tá nem na guilda, né? É, lascou, mano Aí complicou a situação Ó, dale Tá, pra cá nada Vamos focar então No que realmente interessa Vamos ver aí que o livrozinho dele Se já dá pra gente dar mais um upgrade Qualquer coisa a gente já pega mais um Nossa, tropa Faltou, cara Calma, eu vou fazer uma loucura então, tropa Temos dois casões de diamante e um sonho Ó, dale Aqui Caixas Eu acho que deve estar em novo, né, tropa Ó, caixa do livro do Hype Ah, mas eu, pera Antes eu preciso pegar O tiquetezinho de desconto daqui, rapaziada Ó, dale Vou pegar logo dois, mano Aqui Ó, e dale Dois casões de diamante, cara Pra cá, pra cá, ó 700 dimas Bora, meu parceiro Conseguimos 309 tokens, tropa Será que deu pra pegar alguma coisa boa, mano? Deixa eu dar um conferizinho por aqui, ó Ó, vá pro Hyper Livro Bora pra cá, mano Ó, dale Paredezinha de gel Que muda de cor Ela é diferenciada Ela é top Eu curto Quem também gosta dessa parede de gel Comenta aqui pra mim, rapaziada E aqui agora Uh, lá, lá O chama, minha tropa Isso é bom demais, meu parceiro Cataninha do Hyper Livro Agora sim, minha tropa Ó, ai, mano Faltou muito pouco Calma, eu preciso pegar a Thompson, né, tropa Pelo menos essas 15 de Thompson Temos que liberar Pra deixar a continha diferenciada Das iguais, ó Dá-lhe, dá-lhe Eu acho que 3 caixas já deve dar, tropa Ó, bora Ó, lá, 180 Se passa, até passa um pouco Mas não faz mal, não, mano Fica aí na conta dele Depois ele faz essa braba, ó Bora Vamos pegar aqui também Thompsonzinha Muito, muito braba Quem gosta dessa Thompson Aproveita e comenta aqui pra mim Ó, conseguimos pegar Thompson Híbrida, mano Bom demais Bom demais Agora, minha tropa Ó, temos 900 diamantes ainda E a gente ainda tem por aqui É, eu não sei se compensa Eu gastar esses diamantes Da incubadora, tropa Ó, temos alguns pacotes Tá, a conta dele ficou muito boa de pacote De emotes também A gente conseguiu fazer a braba Cataninha E skin de armas, ó Conseguimos até bastante Thompsonzinha Liberamos a braba por aqui, ó Catanosa Tá, faltam algumas skin É, mais ou menos, né, minha tropa Rui não ficou não, mano Definitivamente Não dá pra falar que essa conta ficou ruim Mas eu acho que ainda tá faltando alguma coisa, Brasil Ó, dá-lhe Loja misteriosa já foi tudo também Eu acho que vai ter que tentar pegar a incubadora mesmo, né, clã? Ó, aqui Deixa eu só conferir, mano Não ficou nada pra trás De fato Ó, aqui só arma royale É, vai que a gente consegue pegar Aquela skinzinha mais braba Da M204 É, M204 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 Alguma coisa do tipo, né? Ó, dá-lhe Vamos ver M24, tropa Ó, um barril furioso Meu Deus do céu, cara Ai, Jesus Será que vem, tropa? Felicidade, mano Felicidade, cara Vem, tropa Meu Deus Eu nunca mais critico a Garina Cê tá doido, Brasil Isso foi ótimo Ó, dá-lhe Daqui, nada Já pegamos, já pegamos Única coisa que faltou aqui Foi a incubadorazinha mesmo, rapaziada Será que a gente consegue, mano? Temos ainda dois giros aí No ruim do ruim, né, tropa? Ó, dá-lhe Tá, conseguimos ali Mais emblemas do hiperlivro É, tropa Isso daqui não vai vir, não, mano 428 diamantes Aonde que eu posso roletar isso daqui Pra conseguir alguma coisa boa, cara? Alguma coisa que realmente vale a pena Ó, aqui já foi tudo Ó, meu Deus do céu O que que eu faço, Senhor Jesus? Ó, loja misteriosa Não ficou nada bom aqui no fundo, não Eu acho que tá Vou pegar a calça do Narutinho, ó Só porque sobrou diamante mesmo Aqui agora mais nada, tá Tem um pacotezinho aqui também, ó Mais um pacotinho Pra conta da lenda, mano Ó, agora Ficou ali só alguns diamantes Quando ele entrar na guilda ali Ele pega o tiquetezinho de mudança de nick Ele me pediu E aqui agora Vamos fazer a baguncinha dos pacotes, minha rapaziada Ó, Tami, pacotezão feminino Pacote do criador roxo Que eu acho que não chama assim no Brasil Pacotezinho do Dima Royale Loja misteriosa Que eu acho que foi um dos melhores pacotes que a gente pegou Junto com o pacote do Kaysara Ó, essa caixa daqui Antes que eu consegui essa caixa, mano Tá preulo, moleque Nem tô lembrado, rapaziada Eu tô com a amnésia já Ó, Tami, pacote do rolezinho Do Mauricinho Pacote do aventureiro E pacote do soldado espacial Manos Ó, agora É só a gente escolher uma das skinzinhas Eu acho que eu vou pegar Pacote verde, né, tropa? Aquele dia eu peguei o pacote branco Dessa vez eu vou estar selecionando O pacotezinho verde Comenta pra mim Qual dos uniformes que vocês selecionariam Se fosse na conta de vocês, rapaziada Ó, ai, que chuteirinha branca também Naquele estilo Top criminal Conseguido com sucesso Mas vamos lançar uma combinaçãozinha, né, minha rapaziada? Ó, cabelinho aqui Só no Dali Ó, essa barba daqui também é top, né, minha tropa? Eu curto, mano Ó, essa mascarinha também é hypada Mas eu acho que eu vou deixar essa barba daqui, cara Ó, Tami Pintura facial Essa daqui ficou legal Vou deixar essa E agora o duro vai ser a gente lançar Eu acho que eu vou ter que colocar, tropa Aquela skin que a gente pegou mesmo, mano Cadê? Ó, aqui E vamos colocar a chuteirinha também, mano Tô sem criatividade Respeita Ó, agora Cadê a chuteira? Ah, tá aqui, tropa Ó, Tami, meu parceiro Tami É disso que eu tô falando, cara Ó, aqui Arsenal Vamos só trocar essa arma que tá em exibição aqui no lobby Que ela tá meio falida, mano Ó, Dali Podemos equipar essa daqui Punho não tem punho mesmo Ó, machetezão Que mano é machete, mano Vamos colocar aqui agora A nossa Thompson, tropa Ó, Thompsonzinha Exibir no lobby Na case pick Coloca aqui, ó Paredinha de gel também Que muda de cor Muito top E conseguimos alguma prancha? Eu acho que não, hein, tropa É, mano Mas ele já tem algumas pranchas ali Até que mais ou menos Enfim, rapaziada Cumprimos aí o sonho que ele tinha De ter o bandeirão Pra dar aquela farpada Conseguimos aí Completar Quase se completar, né O hiper livro dele Fechamos a coleção de emotes E amanhã tem mais, meu rapaziada Espero que vocês tenham gostado do videozão Quem quiser aí participar Já sabe Responde as perguntas que eu fiz durante o vídeo Deixa aquele gostei E se inscreve no canal, rapaziada Enfim, mano Tamo junto Um abraço, muito Valeu Falou E fui